Só sei que tem os pés no chão E os desejos de um leão Mas se os desejos virão ilusão Não me importo, não sou um pavão Muito menos o pão Aladrar nessa escuridão Como se o coração Responder se as rimas sempre emão Toda liberdade é um sim Um se ou não que insiste em vir Tudo que aprisiona o ser Todo o esforço de prender Tranca, afiar, atardeter O voo vindo de um gavião Faz nascer um camarião Toda liberdade é um sim Um sim Um sim ao não que insiste em vir Tudo que aprisiona o ser Todo o esforço de prender Tranca, afiar, atardeter O voo vindo de um gavião Faz nascer um camarião 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 Obrigado por assistir.